Então é bem provável que quando o Nagashi vier vai ter isso aí que você está querendo, uns Rubikings demoníacos aí. Embora o Nagashi seja temido até pelos demônios. As vidas são um recurso valioso. Onde você está indo, Miawing? Está louca? Começaram a construir um reposto aonde? Cadê? Não, meu filho, faz um portão. Finalmente, velho! Não aguentava mais isso. Uma luta de férias aqui as cinquenta vezes, velho. Está quase abrindo a próxima fenda já e o cara de férias aqui. Vamos subir aqui que você vai batendo o passaralho, velho. Isso se o passaralho já não pulou por cima da muralha, que ele consegue fazer isso. Tá, aqui vamos colocar... deixa eu ver o canhão de novo, né? Para você, alquimista. Vamos colocar... A transmutação final melhorada. E, Frit, vamos... Trazer você pra cá. Muitos metros... Um permissão. Eu espero... Loyalidade, eficiência e harmonia. Seria bom pegar mais cavalarias, mas acho que eu vou deixar duas terrestres e duas voadoras antes que eu fizer isso daqui. Veja que eu vou liberar ela já já. Pode melhorar essa daqui. No momento nosso equilíbrio está em dois, então tem que fazer mais duas construções de Yang. Vou recrutar um senhor... Yang, né? Um herói, sei lá. Aí os caras são tudo mais três, aí é foda. Mais três não me ajuda. Tem que ter um repouso disponível nos ogros. Vamos fazer um também, velho. Porque com certeza eu vou querer recrutar Gnoblers de vocês. Lógico, a melhor unidade do jogo. Eu não sei qual que é a ordem na fila aqui do seu senhor, Felipe. Só sei que eu não tenho renda, vamos com o exército mais um no momento. Porque eu não terminei nem esse aqui ainda. E eu estou com 1.600. Só esperava. E se der tempo para fazer, deu. Se não der, acontece. Algum grande explorador do Império, que chegou em Nippon, em Katai... Não sei se tem. Eu sei que tem os caras da Lústica, né? Tipo Marco Colombo... Como é que é o nome do outro cara lá? El Cadavo... Esses caras é tudo do Império. E eles chegaram lá para explorar a Lústica. Bem colou no espanhol mesmo. É mais Reino do Sul que Império, na verdade. É mais Reino do Sul que Império, na verdade. É mais Reino do Sul que Império, na verdade. Pô, eu achei que o cara ia chegar para ser casado comigo, ele só foi lá saqueado. Pô, eu achei que ele ia chegar aqui na Lústica, e eu achei que ele devia deixar a Lústica. Eu achei que ele ia chegar lá. E eu achei que ele ia chegar na Lústica, dele, e eu achei que ele ia chegar na Lústica, mas o que eu achei que ele estava começando a passar pela Lústica. dos Kurgan, só que não são os Kurgan, Kurgan, só tem Kurgan no nome né. Rebelião eminente aonde? Ó o f**k. Acho que um aliado bate na rebelião ai. Qualquer coisa também tem 15 na guarnição ai dá pra defender. Dois mil de peleagem. Bode maldito, caralho. Se fosse madrugada eu ia até olhar pra janela. Muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Xiaomeng! A voz me chamou. Eu não posso morrer! Calma, eterno! Nós vamos prevalecer! Vamos dar uma pilhada. O Lord Magistrate está pronto. O Celestial... Foque em atacar. Seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas. Comissão da hora de liderança mais 20% ao atacar, liderança mais 3% ao atacar por exército. Valeu, aquele follow para aprender mais do game que descobri há pouco e estou viciado. A parte boa do jogo ter vindo para o Game Pass é essa. Muita gente que nunca ouviu falar de Warhammer na vida, vai baixar e fala, mano, que porra é essa? Aí depois, mano, estou jogando isso há 6 horas, não consigo parar. É a parte boa de estar no Game Pass. Vamos colocar agora o Estrategista, o Marechal, que vai bufar as tropas, ajuda bastante. Ainda faltam 3 turnos para liberar os Cavalarinhos voadores. Pode esperar até aqui. É, ele veio no Game Pass no primeiro dia do lançamento, velho. Mas pensa assim, pelo menos agora você tem o jogo para sempre, né? Game Pass é só enquanto você assinar. Inclusive o que eu se lembro assinou todo o Game Pass esse mês. Tentar economizar um pouco aí porque as contas estão apertando, velho. Sem salário está foda. Ah, e aí enfim, chega de história triste. Acho que vou pegar o canhão... Pior que esse canhão é Tier 2, esse aqui é Tier 3, mas eu achei esse aqui muito melhor que o outro, velho. De verdade. Mesmo esse aqui tendo, tipo, quase o triplo de dano de projétil, eu achei esse canhão grandioso muito melhor porque ele é muito mais preciso, velho. Ah, preciso pegar Ante Grande para você, né? Mas bem que você já tem Ante Grande, preciso pegar Infantaria de porrada. Segueira de Jade, pode ser. Aí deixa eu ver. Dois desse, dois cavalos voadores, vai sobrar um slot. Aqui no caso não precisa de mago porque você já é mago. Ahn... Mais um canhão então. Sei que eu vou pegar um canhão de foguete, só para ficar diferente, vai. Não, acho que não, Valka. Acho que é só o jogo base sem os ogros. Tá lá. Por favor aliados, proteja minha cidade que vai ter rebelião, hein. Qual que é essa província aqui? Qual que é essa província aqui? Cidade Caída e Vila Trópica. Então a gente vai acabar brigando com o Breezus lá, o rei dos ogros. Pelo menos nossas caravanas vão ficar seguras. Inclusive fica aí a pergunta, né? Se eu pegar toda a região das montanhas da Lamentação? É a região dos ogros. Minha caravana ainda vai ser atacada aqui? Não deveria, né? Será que pensaram nessa hipótese? Ogres, meu lord! O canhão é uma delícia, é preciso... E tem um som bom e bateria de foguete e é ruim o som. De fato. É, se a sua facção vai preferir High Elf, aí você tem que pegar o 2. Se você pegar o 2 base, você vai ter acesso aos Elfos Nobres, que é os High Elfs, Elfos Negros, Skaven e um Slagarto. Cada um com dois Senhores Lendários, sem nenhuma DLC. E duas posições diferentes no mapa. Aí quando vier o mapa 3 combinado, você vai precisar também do 1, obviamente, né? Para jogar os 3 mapas combinado. É... Aí você vai ter acesso com o jogo 1 base. Se você tiver o jogo 1 base, você vai ter o Império, os Contos Vampiros, os Orcs, os Anões... E... A Bretônia, que acho que... Não, a Bretônia não é grátis. Ela ficou grátis por eu ter e depois não. Então é esses 4. Império, guerreiros... É... Orcs, Anões e... Vampiros. Então tem muita facção, velho. Só que o jogo base você já vai ter horas de gameplay. Ah, esse aqui é novo, hein? Conta da caravana. Um presente de Indy. Uma caravana com tecidos decorativos de Indy está viajando pela estrada. Ela desacelera e para quando percebe sua aproximação. Os guardas resmungam com as vozes abafadas por lenços volumosos e as luvas cautelosamente posicionadas sobre a bainha das enormes cimitarras na cintura. Um deles pede que o mestre da caravana se aproxime. Percebe-se uma grande jaula escondida atrás de cortinas finíssimas. O mestre da caravana retorna, com os olhos brilhando após ter visto o conteúdo da jaula. No entanto, ele não quer dizer o que viu. Diz apenas que Indy faz jus à alcunha de terra dos mil deuses. Somos abençoados, ele gagueja. A gente ganha a tributo benção de Indy e riquezas. Capacidade de carga mais 100% para caravanas. Valor da carga mais 100% vendida nessa região para a região local. A gente ganha 1000 de carga. Ou a gente ganha a benção de Indy laminas, que dá ataque de frio mortal para todas as unidades do exército. Ataque de magia para todas as unidades do exército. Caramba, velho. Que isso, cara. E também vamos ganhar 3 guardas do dragão celestial. Nossa, os dois são muito bons, velho. É, na verdade não são os árabes, né, Felipe? Indy é mais para a Índia mesmo. Os árabes é a Arábia. Que a Indy fica aqui para a direita de catar isso, se não me engano. Pô, não sei qual que eu quero. Os dois são muito bons. Esse aqui vai me ajudar muito em combate. Esse zéu está bem miudinho, velho. Eu vou pegar o exército, cara. Estou precisando de infantaria. Eu só tenho 4 aqui. Se durar para sempre isso vai ser ótimo. E aí, rebelião de quê? Corny? Ah, já bateram na rebelião. Obrigado, amigos. Benção de Indy. Essas lâminas afiadas e encantadas foram feitas na misteriosa terra dos mil deuses. Agora esse exército está OP, velho. Encontre-me na Forja. Tá, vamos continuar avançando para cá. Vem para cá normal. Aí põe a campanha que é mais fácil, depois você anda o resto. Fica calculando quando você pode andar. Encontre-me na Forja. Eu obedeio apenas ao Grande Mãe. Meu privilégio. O Socômico de Homem aqui, pode vir aqui incomodar esse rapaz. A galera que está chegando na live agora não estranha os nomes, tá? A galera do chat que manda os nomes aí tem que ver descontos no canal. Aqui a gente só coloca. Obviamente tem um filtro para não colocar qualquer porra. Observatório Celestial. No observatório, os astromantes investigam o Cosmos e seus dispositivos telescópicos canalizam poderes para a bússola Yuxingi. Vamos fazer isso daqui. Para liberar essa unidade dele que nem sequer aquilo ali. Bússola alguma coisa. Inclusive acho que ao invés de pegar o canhão, tira esse canhão que eu vou executar. Aguarda que eu vou pegar essa bússola aí que eu quero ver qual é que é dela. Honore seus Ancestors. Ainda está 2 o Equilibrio. Ancestors Celestial. Você não vai ficar em equilíbrio nunca, velho. O Equilibrio é bom. Ficar muito tempo sem equilíbrio é foda, velho. Calma aí. Aquele evento do gato lá me ferrou. Achei que era temporário. Senhor de Exército. O próximo é o Lubu, Deus da Guerra. Então, o Lubu. Vamos colocar... Obviamente tem que ser um cara de porrada, né? Você vai ter que botar o mais porradeiro que tiver aqui. Aqui tem o Robusto. A pena que os modelos aqui são todos iguais, né? Mas... Vai o Robusto aqui, velho. Lubu. E qual tem o sobrenome? O Deus da Guerra. O Deus da Guerra. Beleza. Aí agora equilibrou aqui pra 1, né? Aí a gente vem aqui e demole uma construção de... Pode ser esse aqui, tá tudo level 5? Tira esse aqui de crescimento. Aí vai ficar balanceado. Que tal explorar o Warhammer 40k depois desse? Não gosto, Pablo. Não sou muito fã do 40k. Esse é um jogo muito futurístico, velho. Eu gosto mais aqui, pegada mais medieval, né? Eu curto mais. Mas eu tô com um jogo do 40k aí que... No meu radar pra esse ano. Que... Ele vai ser meio uma pegada meio XCOM. Por isso eu vou jogar. Só que eu ainda não sei quando que vai lançar. Esqueci o nome dele, velho. Acho que é Kalesgate o nome. Pessoal, onde você tá indo, Miawing, velho? Completamente perdido. Passeando na montanha ali. Saiu a data? Então, top. Só queria confederar com a facção do Sharingan pra tirar essa corrupção aí. Tá caindo, mas tá demorando muito. Que pior que deu no Polo Norte pra ter esse buraco gigantesco. Peraí, mantém a rota. Cara, não é um buraco. É porque esse aqui é a adaptação do mapa pros caras encaixar o reino do caos. Aqui é onde ficam os reinos do caos. Dos quatro deuses. Aí os caras encaixam aqui. Mas no mapa combinado, não sei se vai ter isso. Shai Interior. A serenidade mental e espiritual é uma virtude que todos devemos almejar. Apenas com uma impecável disciplina e inabalável equilíbrio, seremos capazes de superar a perfidia. Agora tem que fazer a tecnologia do outro lado aqui. É foda o meu de equilíbrio, cara. Se arruma um hada e o outro bagunçou de novo. O bagulho é realmente foda. O Xiangyang, me abençoe! Tem que fazer 50 contas ao meu tempo. Se procurando substâncias raras. Mas essa facção aqui é puramente do caos, né? Que construções você tem, velho? Você tem construções meio que de Norska. E uma construção aqui pra recrutar a galera do caos. Só pra ter uma ideia de como pode ser que fique a facção dos guerreiros do caos do Arkham depois. Ah, eu vi isso do Space Marine também. Parece muito o Gears of War, né? Eu vi que mandaram. Parece legal, velho. Arrua eles! Naturalmente. Que aí eu perco menos tropa. Aqui dali vai melhorar a guarnição. Ahn... Depois que eu terminar de fazer a tecnologia vai ficar balanceado aí o equilíbrio, né? Se eu fizer uma construção aqui qualquer que seja de qualquer lado de equilíbrio vai zoar tudo de novo. Ao menos que eu faça uma de cada. Essa aqui que aumenta renda de comércio é muito boa, velho. Poderia fazer essa e essa daqui, ó. De controle. Esse aqui me dá reposição. Não, pera. Essa aqui... Tem que ser essa aqui. Ou... Plus de construção reduzido também é interessante. Aí essa aqui uma balanceia é outra e a tecnologia vai balancear o que tá agora ali. Show de bola. Ainda não liberou os cavalinhos, velho. Próximo turno, hein. Acho que vou deixar o Lubulim na terra que tá com produção de cor em alta, velho. Pra ele ganhar atributos positivos de controlar a ordem pública. Por que que ele tá ruim, velho? Vai melhorar se eu terminar de construir... Nossa, aqui eu tô fazendo nada de ordem pública. Então calma. Faz uma de controle. Pode ser esse aqui. E aí na outra a gente faz aqui de dinheiro. Que a ordem pública vai ficar positiva, pelo menos. Aqui na cidade dos macacos, não sei o que eu vou fazer. Poderia fazer aqui também uma construção dessa, mas aí vai ficar em desequilíbrio. A menos que eu não faça aqui em cima. Essa da... Aqui. E aqui eu faço uma Yang aqui. Aí eu fico em equilíbrio. Tá. Agora vai tá tudo certo. Pô, mas o balão é da hora, velho. O senhor é muito melhor com aquele cavalo também. Cavalo sozinho, sem armadura praticamente. É só pro meu senhor escutar diferente, né, velho. Deixar um no balão, deixar um no cavalo, deixar um sem nada. O Lubu tem que ficar no cavalo. Vem aliado. Ah, mano. O cara demora muito pra chegar, velho. Eu não duvido não, viu? Galera, fazer o Lubu no jogo. Não tem nada a ver com 40k. Você pode ficar no cavalo, né, velho. Quem é o vendedor. Quem é o lúmer, vendedor. Quem é o Flamengo? Quem é o Flamengo? Quem é o Flamengo? Quem é o Flamengo? Defendentes do café! É muito ruim aqui a visão. Ficar na descida assim é chatíssimo. Acho que o bagulho vai ser tentar pegar essa posição aqui mesmo. É a melhorzinha que tem. Defendentes do café! A gente vem pra cá. Coloca essa galera aqui. Os arqueiros aqui. Artilharia aqui e abraço. Acelera. Você viu a alteração das armas de fogo? Agora o tiro vai muito reto. Nem parei, mano. Ah, faz sentido. Armas de fogo não é pra ter um arco igual o arco de flecha pra... O tiro vai fazer uma mega curva. Os dragões perguntam. Toda informação! Estimado pelos dragões! Marge em ordem de ordem! Com trigo infinito! Eu tô adorando, Pablo. Mas eu sou o tipo de jogador que adoro colocar mods no jogo, tá ligado? Então não fez de hora de conseguir colocar nesse. No segundo jogo eu tinha uma coletina de mods que tinha 205 mods, eu acho. Tudo funcionando. Então... Esse jogo aqui é muito bom pra colocar mods. Porque a galera queria senhor novo, que não tá no jogo, que não foi lançado ainda. É muito bom, velho. Se você olhar no YouTube aí tem muita campanha de senhor que nem existe no jogo. Puramente mod, velho, que eu fiz. Testei nada, foda. Malha no Lost Ark, tô jogando Warhammer 3, velho. Pelo que era MMORPG falido, mano. Os dragões perguntam. Isso ameaça os dragões. Toda MMORPG é a mesma coisa, velho. É feio que tem uma artilharia de sucata ali. Complica um pouquinho isso aí minha vida. Tente acertar ela, velho. Acredita! Toda MMORPG é a mesma coisa. Galera começa a jogar, aí descobre o meta. Aí esse meta vira regra, qualquer pessoa que não segue o meta... É xingada por todo o servidor. Aí a galera para de jogar porque fala que a comunidade é tóxica. Hortes! Hortes! Hormãni! Atágua em unison! Archeiro! Pessoal de archeiro! Atenção! Nós temos! Mais café! Caralho, essa sucata machuca em amigo Vamos pegar esses gnoblores ali velho Senyang é fãs! Oh meu, Sapa! O caminho está feita! Acabem! Os dragões estão procurando que eles vão! Senyang é fãs! Dragões! Defendem-se! Obrigado! Defendem-se! Fale que os anciãos! Eu não vou fazer o que eles vão! Aparece os dragões! Aquele time está foda! Aquele time está foda! Lá vai ter um inimigo! A sua morte está aburrido apenas para os dragões! O mestre da caravana contra o Ogro esfomeado, fãs é foda! Aquele time está aburrido! Aquele time está aburrido! O mestre está aburrido! Aquele time está aburrido! Ah, dá pra dar zoom, dá pra botar a câmera cinematográfica, é, eu adoro fazer esse jogo. Eu gosto de ver a batalha. Não é ela, tá viva ainda, tá viva, ufa. Eu tô chegando a artilharia deles lá, tá safe. Nossa, é por isso que eu não gosto de bateria de fogueto. Mano, essa lança aqui parece um U, a letra U, é muito estranho velho. É mais pra, sei lá, segurar gado isso aí, ué. Tudo bem que é camponeses, né, mas, porra, é muito estranho usar isso numa batalha. Tá, pode ser que eu resolvendo automático eu teria perdido menos por causa da artilharia, mas... tá bom. Então, vamos pegar a reposição. Essa lança em letra U é pra pegar grama ou tirar gado de árvore, então... É estranho ver os caras dançam em guerra, né. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Pô, Xiangyang. Me ameaça! Me ameaça! Os dragões de arroz! Acho que eu vou atacar você pra tirar essa cidade daqui, velho. Vou devastar ela. Não quero ninguém pegar essa cidade aqui da frente da muralha, velho. Então... Que isso, velho. A cidade aqui do deserto do caos é... modelo cataniano, velho. Isso. Tem parada errada aí, meu irmão. Como que essa cidade que tá nos desertos do caos tem o aspecto de catar, velho? Onde está o cannon? A bateria roda! Se eu fazer todo mundo ficar aqui, eu conseguiria atirar na cortilharia aqui nesse ponto e nesse ponto aqui. E qualquer coisa correr pra essa aqui que leva pro meio também. Então eu vou atacar por aqui mesmo, velho. Com todo mundo. E lá dentro que a gente vai dividindo a galera. Crossbowmen! Moradores mortos! Ok. Ziaoming vem pra cá. Você pra cá. Arqueiros vêm pra cá. Infantaria. Vem pra cá a princípio. E vocês podem atirar em qualquer coisa aí, mano. Respirou. Mexeu. É vapor. Vai pegar aqueles soltadores do caos ali, cavalaria. A peão de. Fim de. Ciclo. Está gravando bastante. Mas o foguete! Os foguetes estão errados. O foguetes estão errados. O foguete está errados. Será que o foguete está errados? E os foguetes estão se derrindo. Não é uma perfeição. Não é uma perfeição. Minha mente está pronta! Quem desafiará? O dragão! Atomize-os! Campeões aspirantes, esse é o adversário digno. Vem cá. Já chega a dar uma voadora, muito bom. Jardim! 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 Reposicionar! Jardim! Supremo! Uma patria de foguetes para de atirar na gente, pelo amor de Deus! Não precisa acertar aqui, mano. Matou meu espadacha inteiro, velho. É muito não preciso a mira desse negócio. O Iron Dragon! Qual foi a magia nova que eu peguei mesmo? Ah, a constelação do Dragon, na verdade. O Iron Dragon! Preciso achar um grupo de pessoalzinho para usar. O Iron Dragon! Vamos puxar esse cara aqui de cobaia. Vocês não correrem antes. A voadora, a voadora. Vocês não correm. Não consegui correrem. Agora chega de brincadeiras. Yao Ming! Tá, aqui tá tudo certo, atirando esse cara aqui, vamos acertar ali no fundo, aqui Os saltadores montados ali, você pode esquecer esses caras aí, tem que pegar os guerreiros do caos ali dentro Vem pra cá, os 6-2, quebrar essa baicada aqui, vocês vêm pra cá Arqueiros, eu ia avançar vocês ali, mas tem uns grupos de salteadores vindo aí, então espera um pouquinho Estão e steel, floresta celeste E eu tinha perdido a visão? Eu ouço o céu A cidade começa sendo um posto amostrado de Katai, mas eles podiam decidir o trabalho de mudar o chão Pois é Pior que eles fizeram isso no céu, tipo, aqui é uma região que tá com alta contra o Tzint, então se olha pro céu você vê as cores de Tzint predominante no céu, isso é um detalhe legal O chão seria a mesma coisa, é só mudar a paleta de cores O chão seria a mesma coisa, é só mudar a paleta de cores Chains, guerrões Defendentes do café Nosso mestre nos desceram Nosso mestre nos desceram Nosso mestre nos desceram Quebra aqui Aqui está quebrando também, show Agora sim, arqueiros, pode subir pra cá Acalma aí, 5 segundos, vai vindo pra cá Preciso de 18 Vai chegar, confia Aqui, pega o ponto aqui Agora sim Vamos ver ela de longe, porque eu não consegui ver ela de longe direito Ok, de longe é bom Muito mais foda Tá, pega o ponto aqui Tem uns salteadores em trozo aqui impedir a gente subir Não tem problema Quebra Apenas Apenas Porra é malandro Apenas Tem uma Já chegou gente mais pra você brigar aí Apenas Sai fora Próximo Tem muita gente aí, veja Mas, para o dragão, é outra história. Quanto mais gente, melhor. Queime! Ele tem o golpe do Kung Lao, quer dizer, do... Esqueci o nome do cara do... Ah, eu perdi meu cavalo. Estou preso aqui no cooldown de voar. Ele tem aquele golpe do Kung Lao. Não, não é Kung Lao. Não é para o nome do maluco? Do Mortal Kombat que dá vários chutinhos no peito do adversário. Liu Kang, né? Ah, isso que é legal de Katai. Os caras lutam igual no desenho do Avatar. É muito foda isso. Então vai embora, Cavalaredes. Já fez bastante caminho. Aqui pode ir embora também. Vocês podem pegar esse ponto. Pegar um ponto ali no meio também. Vambora. Mais crias do caos para brigar por aí. Pegar os dragões. Move como o vento! Metal e fogo! Mais uma vez que eles não aprenderam direito velho. Ele vai ter o vento. Quem tem o vento! Os caras lutam guionadas. Que sonheu! Formeus! Estimulado de harmonia, reposiciono! Conexão e fogo! Vem, o quanto você consegue acertar um tiro ali atrás, velho, tem que ser aqui, esse pixel, se você acertar ali, você mata alguém, com quase certeza Tem muita aglomerada ali para não matar ninguém, velho Não dá, né Ae, Trix Deixa eu ir lá resolver essa treta, vai Isso não tem nada para mim Finalize aqui para mim esse pessoal aqui Você pode ir para cá e jogar um debuff E todo mundo que está lutando ali Vou botar com o general deus monstro com a cara Isso deve ser um sonho Drogens Atacão inconstitucional Trabalando harmonia Para a lua, dragão! Para a levada de tiro, só para ele ficar esperto, velho. As costas. Só para ficar esperto, só. É, amiguinhos. É, amiguinhos. Está bonito a armadura desses maluco aqui, velho. Boa! Cadê os guerreiros do caos de Nurgle? Errou! 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 Não! O que eu vou fazer com esse lugar aqui, gente? Eu pilho ou devasto? Porque a região não é adequada para mim, velho. Acho melhor devastar, né? A gente fica livre daqui, se os caras virem colonizar... Ah, eles vão ter que gastar o exército inteiro para fazer isso. Embora a pilhagem está dando 3.500, não está ruim também, não. Ocupar não compensa, velho. É muito ruim de manter isso aqui. As cidades têm visual de ficar atado porque era um posto avançado. Ah, eu li isso aí, Gooby. Não devastar, vai. Destrói! Erradicate! Ok, manter essas cidades com isso tudo de penalidade aqui, velho. É horrível. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar em um bom ataque. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar. Besta de Nukucho. A lendária heroína Nukucho era uma mulher de poucas palavras. Contudo, a arma de Cho era eloquente. Disparava saraivadas de virotes mais céderes que o pensamento. O atacar está cheio dos itens novos, né, velho. Acho que eu não tinha pegado tanto item novo assim na outra campanha que eu joguei. Inclusive, se a lança da Legião dos Grifos eu acho que vou deixar no exército do Ifrit, porque o dele vai ter 4 cavalarias, velho. Então ele vai ganhar bastante bônus. Essa ilha da Distância Celeste também é boa para ganhar taxa de pesquisa. Tempestade de raios. É, você não vai dar para colocar essa aí não. Coloca no herói que está no exército do... Esse aqui. Desculpe, mas... WTF? Se eu preciso gastar dois itens na mesma categoria para fazer o item, por que eu ganhei um item de uma categoria diferente, velho? Oxi, não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Duas espadas de anti-horói que eu tenho aqui. Vá, pô. Agora eu ganho uma armadura. Escama da Corte Celestial. Essa armadura criada a partir das camas do golpe do dragão celestial é usada apenas pelos maiores heróis cataianos. Eles permitem resistir a golpes entre a começar de terrenos hostis sem dificuldade. Aham. O campeão celestial. As lendas falam de um ser que será campeão, abençoado pela graça do imperador dragão. Conjunto contém lâmina ascendente celestial. Manto de sede celestial. Armador ascendente celestial. Equipar para ver os seguintes efeitos. Ataque e defesa corpo a corpo mais oito e causa medo. Tem esse negócio de sete agora, velho. Interessante isso aqui, hein? Luneta de astromante e pergaminho de astromancia. E eu não tenho a luneta da astromante, né? Escama da Corte Celestial é o que pede aqui? Não, ele pede armadura ascendente celestial. Hum. Interessante. Eu tô olhando isso aqui agora, Felipe, mas eu não tenho nenhum... Nenhum possível para usar. Estilhaço Vorpal. Tô pegando todos os meus itens comuns aqui e tentando fazer melhores. É porque item comum é uma bosta, né? Só dá para confundir dois. Talismã do Vigor. Já tenho... Um desse. Não que seja ruim, mas... Poção da Força, ícone da maldição de ferro. Fragmento da Bocarra. Domínio de feitiço mais 40%. Ah, esse aqui aumenta o dano dos feitiços. É bom. Dependendo da escola de magia que você estiver usando, vai ficar bem ignorante. Hum. Vou fundir esses dois aqui também, porque... Tentar pegar uma coisa melhor. Imagem de garganta espiritual. É o que eu tô fazendo, Felipe. Todos que dá, pelo menos. Vamos... Duas armaduras aqui. Vamos aproveitar que eu peguei duas armas de estilhaço Vorpal. Vamos fundir também. Pra mim tem azul. Água purificadora. Aí... Do comum não dá pra fazer mais nada. Aqui dá pra fazer o Talismã do Vigor, que eu tenho dois. Mas ele dá a essência global, então é bem útil até. Mas eu ganhei dois fragmentos do Bocarra. Ou... Esse aqui é bom, hein. Ganhar a habilidade de invocar os Guerras Ancestrais, cara. Esse aqui é bom demais, velho. Não, acho que o roxo não, velho. Deixa eu ver se tem dois da mesma categoria. Não, não tem, não. O roxo não dá pra fazer, não. Mesmo porque depois do roxo só teria o dourado, né. O dourado acho que é só... Até a vez de Forja que você faz... Na verdade nem Forja. O Forja o máximo que você faz é roxo. É, põe o Talismã do Vigor pra você também ficar mais tanque. Habilidades. Vamos colocar... Evasão. Mas pode montar na bússola, leva 18. Ahn... Digon. Nosso carinha da caravana. Vamos colocar pra você... Duro de acertar. Investida. Eu vou te dar um cavalo. Colocando todos os diferentes pra galera ficar... Única, né. Esses carinha de caravana. Amuleto de Jade, ele dá o quê? Recarga de poder, reserva pro segundo. Ativa se lançando o feitiço. Vamos deixar esse aí com o Ifrit, se der. É, vai bufar bastante as magias. Embora tenha esse aqui cristal de... Cumulang. Faz o quê? Explosão. Não, não, não. Esse aí tá de boa então. Item encantado. Item encantado nós temos água purificador que faz o quê? Reduzes o desgaste de qualquer tipo de desgaste, dá bônus de vestido e aumenta reposição. Não. Imagem de caravana espiritual e máscara aterrorizante do... Ai, pode ser essa daqui. Armadura. Habilidade de aumentos aqui? Teste de resistência global. Aumenta a resistência física de 75%. É bem interessante isso aqui, velho. Se bem que isso aqui, na verdade, tem que ser pro Lubu, né, velho. Pô, o Lubu tem que usar esse negócio. Cadê o Lubu? Naturalmente, o negócio vai deixar ele tanque e uma besta enrolada com ódio? Tem que ser dele, velho. E a Glaive da Vorada também dá pra colocar pra ele. Cristal aqui de explosão também, porque o Lubu tem que liberar a fúria dele, né, velho. Item encantado. Bônus de vestido, porque o Lubu é nervoso, né, velho. Ah lá. Agora deixa eu ver qual que eu não li. Esse caixa que eu não li. Essa lâmina forjada de um reflexo do Sol da Alvorada tem vasto poder de refração. Ela faz a luz vibrar e reluzir-o ao ritmo de uma dança letal. Ataque corpo para corpo mais 6, defesa corpo para corpo mais 8 e habilidade passiva. Glaive da Alvorada, que é uma praga em área. Essa armadura, criada a partir das esquemas do próprio Tecragão Silvestial, é usada apenas pelos maiores heróis cataianos. Isso permite resistir a golpes entre as cataianas hostias sem dificuldade. Vestirasse já tinha, Talismã eu já tinha. Fragamento do Bokkara não li. Ao ser ativado esse artefato estranho e sobrenatural das terras arrasadas ao redor do Bokkara, aumenta incrivelmente o poder dos feitiços dos arcanistas aliados. Imagem de dragão espiritual. O misterioso dragão espiritual é uma entidade já mais vista, mas oferece ajuda de diversas formas sutis. É tipo Shailong dos caras? Amuleto de Jade. Quando há uma magia no ar, esse amuleto emite uma luz firme e calorosa, em tom verde amarelado. O feixe provê força e bravura à mente do portador. Água purificadora. A imperatriz lunar protege o rio do dragão, cujas águas emanam o poder da soberana. Você tinha que desequipar umas coisas né amigo? Você tá sem armadura agora. Mas isso aqui seria interessante, você tá usando o que mesmo? Coroa do Comando né? Na usa aqui que você pode invocar os maluco. Vai ser bem melhor pra você. Eu também tô cheio de coisinha aqui de seguidor que eu não tô usando né. Imune à psicologia, sussurrante do leão de Jade, alcance de movimento de campanha é bom. Estandarte de Nangal, mais alcance pra unidade. Pega um desse também. O legal é que o Lubu realmente usava Glaive, então tá tudo certo. Eles não podem viver! Mas aliás tá enrolando muito pra chegar aqui hein velho. Mas tem muitos ogres, meu lord. Vou esperar mais um turno, se eles não chegar perto ela tá com o braço. E aqui agora a gente liberou os cavalos voadores pra pegar dois deles. E o último slot eu falei que ia pegar o... O negócio que vai liberar no próximo turno aqui. Tinha sede auxiliar também e não vi. Cadê? Sentinela de Nangal. Conjunto contém escudo de Nangal e estandarte de Nangal. Pô, toma foda que o escudo tá marcado como armadura ali e o estandarte tá marcado como arma, mas os dois são auxiliares. O escudo eu não tem ainda não. O escudo eu não tem ainda não. Você continua descendo pra cá. Quero ver a situação do passaralho aqui. Tá aqui no seu aviário. Uma missão de metade. Ele pegou bastante cidade aqui já hein velho. Eu acho que vou ter que me expandir nas montanhas até chegar aqui ó. Embora os outros aqui não são amiguinhos também estão em guerra com eles. Vou tentar pedir pra eles irem lá dar uma força velho. Deixa eu ver que missões você tem aí pra mim. Por que que você tem uma missão pra derrotar o cara lá do outro lado do mundo velho? Tá, isso aqui é mais fácil de fazer. Ok, deserto de pedra dimensional. No momento a gente tá esperando a tecnologia ficar pronta né, pra fazer o balanceamento aí. Acho que eu poderia construir a parada de artilharia também. Pra montar exército mais perto se eu quisesse. Ou do dragão de Jade aqui. Inclusive aqui não tem marca não velho. Não tem né. Eu cacei todos os slots aqui. Nem liguei se tinha. Pode melhorar essa daqui. Melhora a guarnição. Melhoria de entreposto tava ali. Ah não, pode melhorar essa aqui também. E é isso. Pois é velho, tá ficando perigoso o negócio ali do... Do caos. Mas eu tô avançando com o exército ali do Marechal e eu pretendo ir até aquelas montanhas que eles estão atacando. O exército ali do Drogon. A ajuda do Drogon. A ajuda do Drogon. Só será assinada por por uma boa razão. Fala aí irmãzinha. Aliança militar por 2.700. Minha filha. Por que não pediste antes? A gente fica a capital Imperial. A capital dos caras amarela é mais ali pra cima, perto da muralha, que é onde fica o Dragão Imperador. E lá vem. A capital dos caras amarela é aqui. Essa cidade de Weijin, que é onde fica o Imperador Dragão. E Altdorf tá aqui pra baixo. A alquimia deserta. Eu acho que vou ter que voltar pra pegar mais cavalaria, porque eu queria fazer o reino de Tzint logo pra ficar livre. Então vou voltar com esse daqui. Aqui eu vou recrutar com o Ifrit esse negócio aqui, que é a bússola bélica e o Xing. Eu não sei o que ela faz, deixa eu ver aqui. Ela aumenta os ventos de magia, tá? Isso é bom. Inclusive, pra falar em aumentos de ventos de magia, tem esse negócio aqui dos ventos elementais, né? Eu preciso colocar outro mago com ele pra ficar mais forte. Hum... Talvez eu coloque aquele mago que tá lá ainda... Ou só como aqui, velho. Vai substituir alguém depois. Coloque eles! Se você joga com um pedaço do mapa referente à campanha, é o mapa todo simulado e escondido. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser no mapa, cara. Você começa aqui, mas você pode atacar todo mundo até chegar na esquerda que você quiser. Depois que vier o mapa combinado lá dos três jogos, você pode fazer uma conquista mundial se você quiser. Você que manda, velho. Eu não posso viver! Meu aliado veio agora, hein? Ah, o cara não pegou ainda o alcance de reforço. É foda, né? Vou usar o automático então. Pô, queria o lugar se fosse junto pra você, amigo. Pode ocupar aqui. 700 turnos pra conquistar o mundo? Vamos ver, né, Fortune. Que eu falei, já tá prometido aí no terceiro jogo. E quando vier o mapa combinado, eu tenho aí duas conquistas mundial pra fazer, né? O Senhor Magistrate está pronto. Uma adição valida para minha arcança. E você coloca... Canalizador Arcana. A segunda é Devastação Mundial de Nurgle. A segunda é Devastação Mundial de Nurgle. Obviamente quando eu conseguir fazer a coletora de mods e tal, e... Tentarei não usar muitos mods por motivos de não quero perder o save, né? Mas será uma longa jornada. A tecnologia que tá fazendo aqui é Duin, né? É Duin. É porque tá desbalanceado em dois aqui, aí eu vou demoler esse aqui que tá... Aí vai ficar um e a tecnologia depois fica em equilíbrio. Cidade, comandante. Cidade, comandante. Você não respeitou o botão, então o botão vai ter você. Eu posso cuidar de mim aqui. Não há causa, não que o golpe. Eu posso cuidar de mim aqui. Não há causa, não de dor. Mas a gente pode recrutar nossos amiguinhos aliados, né? Principalmente um fodendo canhão. Só pra começar. Será que alguém agora quer fazer a federação comigo, né? Será que alguém agora quer fazer a federação comigo, né? Porra, menos 13, velho, por quê? 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 Como assim, cara? Em nome do Imperador Dragão, eu te pedo bem-vindo. Porra, faço todos os rolê pra vocês aqui, e isso é isso que eu recebo de gratidão? Vixe, pra ser bem honesto com você, Gotha, que aqui eu duvido que a facção de Tzintia sabe usar as mecânicas dela, velho. Pra ser bem honesto. É igual o Slanet, eu duvido que ele usa sedução. Eu estou aberto a assistirem seus anjos, por tanto que eles não obstruzem a minha. Cor do comercial? Com certeza, meu caro amigo grande. O que eu puder ajudar aí pra sua economia, pra você sobreviver aos exércitos do caos, eu vou ajudar. Durante o descanso na pousada, o mestre da caravana recebe visita de um estranho, que afirma ser um famoso aventureiro desde se juntar à comitiva. Ele oferece apoio ofensivo e defensivo, mas por um preço. Pô, caçador, óbvio que eu quero, vambora, velho. Disciplinador, manter a ordem e a essência de qualquer regime. Passou vários turnos empolgado com baixo controle. Beleza, gente, só deixa eu olhar o cachorro pra ele não sair, gente, pera aí. Pronto. Pronto. Ok, Yao Ming. Você tem que chegar pelo menos até essa fronteira aqui, velho, pra apontar as unidades que faltam. Quando eu exergo do Ifrit e do Cafu, eu vou mandar ele pra Lenda Muralha, pra destruir aquelas foxes do caos que estão na nossa porta, velho. Marechal, você pode atacar esse acampamento dos ogres aqui, que eu acho que vai destruir a facção, atacar eles. Cathy Eternal! Nós vamos prevalecer! Ah, tá. Por um momento eu achei que... Terei abogado. Lázar destruídos. Poção na resistência. Aqueles que consumirem uma poção na resistência terão suas pernas endurecidas, fazendo com que lâminas e flechas encucheteem ao tocar em seus corpos. Mesmo nas partes sem uma armadura. Lázar destruídos. Agora vamos descer até aqui, a cidade caída. Um monte de bandido... Tem especiarias aqui que a gente pode colocar, né? Vamos colocar especiarias então. A Yao Ming é o anticristo? Como assim? Você que é o caos atacando ela? E ela que é o anticristo. Agora pronto, né? Vou colocar dois desse. Se bem que não dá. Tem 14 pontos só. Precisa de 4 mil dinheiros pra gastar ali. Mas pelo menos tem dois canhão pra ajudar a defender, caso alguém ataque aí pro futuro. Se bem que não dá pra gastar ali. O negócio de catar, João, é que você tem que fazer catar e não ficar parada, né? Se a infantaria de catar estiver parada, aí você se ferra, mano. Eu vou deixar no crescimento mesmo. Eu vou deixar no crescimento mesmo. Maremburgo. Podemos usar uma cor comercial agora? Podemos usar uma cor comercial agora? Cacete. Então tá, né? Bússola permanecerá como ela está. Natural. Na verdade eu acho que eu vou segurar as áreas do Ifrit pra fechar as fendas, porque daqui a pouco vai abrir de novo. Mas os caras falaram que o Kairos ia bater no... Vamos ver. Agora que é a hora da verdade. Um exército de jogos contra três, hein? É, bateu. Também o cara precisou de três stacks, né? Aí é fácil. Pra bater em um. Eu estou aberto em assistirem seus inimigos. Assim que eles não obstruem a minha. Os ogres pegaram o Maremburgo. Caraca, o Império sofre muito na mão daquele ogre que fica ali perto. Criador, sei que eu já vi. Criador da Sra. Tá, próximo turno já dá pra... Começar a recrutar a galera aí. E agora com os exércitos do Ifrit. Ahn... Temos que esperar pra ver onde que vai aparecer o pessoal aí, né? Mas tá bem forte esse exército aqui, né? Criador da Sra. Quanto quente. Vigilando por os graves. Deixando por eles. Feito de pesquisadores. A vitória está em frente. Ensino! O salão dele ali embaixo tem ouro, velho. Eu adoro ouro, então... Seria muito bom. Como é que tá a corrupção de corn aí? Tá descendo. Próximo turno, equilíbrio e volta, hein. Se tudo der certo aí, vai ajudar muito minha vida. Depois que você se acostuma a ficar com equilíbrio, não tem mais volta. Que é muito bom. A dor é que tivesse dado tempo de fazer um sentinela terracota pra mandar ali, né, mas... Tá faltando dinheiro pra mim. Essa corrupção foi das fendas, Gorky. Quando aparecem as fendas do caos no evento aí da história, elas espalham corrupção muito rápido se você não fechar elas. E aí naquela província daqui do meu aliado tinha uma fenda aberta e ele demorou pra fechar ela. É, esse bagulho de equilíbrio, se você não pegar o costume de fazer desde o começo, é foda forte. Se você despirocar muito aí a parada de equilíbrio, não tem nem o que fazer. Se você quer se apoiar com o império da história. Não acredite no corpo sobre me. Eu sou o meu pai mais honorável. Mas como é que você lutar não? E estamos no equilíbrio amiguinhos. Sempre bom estar no equilíbrio. Agora vou fazer a tecnologia do meio aqui. Que vai tirar a corrupção das províncias. E você, meu caro Yao Ming. Vamos tirar aqui. Tira essa bateria de foguetes que sinceramente eu não gostei dela. E não estou nem aí. Pega um canhão normal no lugar dela. Aqui, como a gente tem um negócio de dois magos já para dar bônus. Vamos tirar esses canhoneiros. Eles são bons, mas já deu já. Aí pega um desse aqui para aumentar os ventos de magia. Bússola América. Pega mais um cavalo voador. Você vai obedecer. Se eu quiser brigar no reino de Tzint teremos que pegar mais projéteis ou mais cavalaria. De preferência mais cavalaria. A parte ruim é que nossas cavalarias não são antigrandes. O que pega falha bastante a minha vida. Também vou trocar essa galera aqui pelos guardas do gargão celestial que é bem melhor. Vou até deixar sem eles aqui para segurar a renda, né? Aqui também não vou precisar de tudo isso aqui. Pode tirar um desse. Defenda do Bastion em vez. Isso beneficia do Empire. Você não tem aliado, tá em guerra com os anões aí debaixo, né? Então você vai tomar um sanduíche agora. Veja o seu destino. Ogres, meu senhor. En Mapo. Tate em vez de Complexo. Os um Império Celestial. Podem melhorar pra nível 2. Coloca... Tem mármore aqui, que mármore é bom. Hummm... Qualquer cor de equilíbrio aqui agora vai zoar tudo. Mas põe mármore aí. Aí põe esse aqui de crescimento. Um instrumento de grande eficiência. Nosso mestre da caravana pode colocar o cavalo de guerra. Será que o meu entreposto já dá para construir nos meus amiguinhos ogros aqui? Falando que tem que ser a capital de província, né? O que o exército decide? Eu vou. A minha wing está aqui atacando os caras aqui, mas o exército dela está muito bosta. Não vai fazer nada isso aí. Eu poderia também fazer uma construção de renda aqui talvez e fazer outra lá embaixo que aí teria equilíbrio. Essa aqui no level máximo ela dá 225 aumenta a renda do comércio. Aí se eu fizesse essa daqui e aqui embaixo onde eu construí o mármore eu construo essa daqui que dá renda também ou aqui dá controle talvez. Embora se eu comentei a reposição ia ser melhor aqui, né? E aqui em cima eu faço a outra. Eu aprecio a sua confederação, velho, tá muito quase, tá muito quase. Por favor, velho, vamos fazer a confederação aí na moral. Não, caramba. Embalanei todo aqui, confederação. É, ela é que está mais perto. Agora a minha irmã aqui não quer confederar mais nem que a porra, velho. Será que tem missão para bater ali no Grizzles? Não, só tem aqui em cima do caos. Aceita, vai, mas por enquanto eu não vou fazer nada ali. Storm Dragon. Tem outro aqui também para bater nesse cara aqui. Vamos fazer. Beleza. O líder de cada facção pode morrer? Não, sem mods eles são imortais. Só ficam feridos por um tempo e depois volta. Catai versus Vampiros da Costa, quem ganha? Só colocando dois para brigar para saber. Não, minha caravana está andando ainda. O jogo carregou, mas ainda está na tela de carregar o mapa. Passar um DEOT estável durante o load não, às vezes pode dar problema. Não, às vezes pode dar problema. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E lá você faz o называется da minha irmã, que se jogou ali para se matar. Porra velho, estou montando meu exército aqui Os rifts são a oportunidade de chegar aos Realms do Caos Agora, eu realmente ganho meu dinheiro E ainda, um português abriu de ambos os lados Enquanto nós podemos atravessar os rifts para entrar no Realms do Caos Ou até ser transportado para áreas longe do mundo Nós devemos fechar as portuguesas que não são necessárias Ou o daemônio que flui por trás vai colocar suas terras em ruínas Os dragões amam isso, nós devemos ser tímidos, dentro da minha chegada Aqui eu pretendia pegar os quatro caras Eu vou deixar isso aqui que depois eu passo para o exército dele A minha heroína que está aqui em cima Apareceu uma fenda aqui, vai lá fechar ela Aqui nas nossas terras tem três fendas até agora Basicamente apareceu no mesmo lugar Basicamente apareceu no mesmo lugar E tem uma aqui atrás da gente agora também Naturalmente eu vou fechar ela Porque eu não quero dor de cabeça nas minhas costas Duas armas em nome do Zeng Yang O balão é tão acima do poder do demônio que até demora para carregar após batalhas E os trabalhadores para o grande corpus Café Etapa Vítulos 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 Eu estava Tão quente como o coração da Força O armoço da Força E É O melhor que seria pegar esse besteira com escudo Acabrzeco aí Mas já estou com quatro dele Porque se eu for no reino de x-int ele vai ser o que vai tankar mais Para ver escudinho Atilharia estou com duas né Talvez pegar mais dois cavalos, pegar dois cavalos aqui vai ficar com 18, na hora 17 que vou tirar esse cara aqui, né? Eles tem 115 de armador, esses não são tão ruins. Tá, pega esse cavalo aqui também, não quero demorar muito, senão já viu, né? A galera vai entrar no reino antes de mim, e aí ferrou. Quando você pega a galera aí, eu poderia mandar fechar uma fenda com esse herói aqui, né? Só pra gente não se ferrar tanto, meu herói tá muito longe pra fechar a fenda aqui. E essa aqui é a que eu vou entrar. Sai da minha mente! Power no sangue! Ah, tá, mano, vai ter tanta coisa essa muralha aqui de mod, que obviamente que eu vou lotar meu jogo, né? Mas a gente sabe que tem 500 canais no YouTube aí, na Twitch, que já fazem o jogo normal, como ele é. Fala, nossa, o jogo é legal e tal. Mas no meu jogo, amigo, meu jogo já tinha caos e seus demônios antes de sequer ter o terceiro jogo. Então... Ixi, nossa, vai ter tanto mod esse jogo, velho. Tanto mod, meu amigo... Que não tá escrito, velho. Capaz, vai ter mod até fazer essa boca atacar as pessoas, velho. Do nada que você tá passando ali, toma atenção porque a boca te mordeu, velho. Vai vir coisa sim, certeza, velho. Imagina o cheiro de futum que deve sair dessa boca de... do bocarra ali, né? Caravana concluída, show. Vamos mandar outra. Inclusive tem um cara aqui que eu não botei nome não, velho, esse Richin aqui. Eu não faço ideia de quem é esse Richin, velho. Cadê? Peraí, o Digon subiu de level, pode colocar... Mais vida. Quem é Richin? Você. Eu não faço nem ideia de quem você é, mas você agora é o... Deixa eu ver... O Jack Chan. Que eu falei pra ele pedir um exército ali com um monte de unidade... Ih, caralho. Com um monte de unidade específica, aqui não vai ter isso, então eu vou pular pro Jack Chan. Depois a gente monta o dele. E o do Fortune, ele é totalmente full herói, então não dá pra fazer agora. Mas em algum momento eu saio. Onde que eu falei que eu vou colocar pouco morde, velho? Isso ai é só pra conquista... Pra conquista mundial, pô. O caminho da destino. Tá, fica esses 20 aqui. Passa esse pra cá. Não vou usar. Ai sobra um slot. O que eu vou colocar nesse ultimo slot? É o mago. XIAOMENG! Embora vai ficar com... Faltando uma cavalaria pra fechar 4, né? Então eu posso entrar nessa fenda aqui, ó. Aí pega mais um cavalo desse aqui. Você fecha aqui. O Ifrit vem pra cá. Vai fechar essa parada aqui, velho. Só vamos puxar aqui essas unidades de volta que você emprestou ali. Fecha essa fenda aqui. É bom que se você fechar a fenda rápido, nem espalha corrupção. Outcaste, sorcerer. Cumpriando por reagências. A arroz flutuou por meio. Por que é muita coisa ali, velho. É, eu não sei, mano. Dizer que o herói mate o Arcan, domina a luz e se torna um deus do caos e vira Imperador de Rhaiklund. Pode deixar, velho. Só quem viveu sabe, velho. E pior que as pessoas fazerem isso nem era meme, velho. E de aqui, nós vamos clicar. Mas boa parte também que fazer isso é criança, então entenda a empolgação, velho. Obedience is all I ask. Naturalmente o Lubu tem que ter cavalarias, né? Naturalmente a empolgação. Naturalmente a empolgação. Guarnição ali. Caravana. Vamos mandar o Jack Chan pra uma aventura agora. O Jack Chan vamos mandar pra uma aventura curta aqui. Vamos pra cá, ó. Porque tem pouca gente no exército dele ainda. Então seja. Quase que eu zerei meu tesouro, hein? 6 de tesouro. Aquela campanha de Sartorel foi legal, velho. As unidades de Tzint, elas... Tava lutando do nada, gastava uma magia sinistra aqui do lado delas. Era bem louco isso aí. Por um momento eu achei que era a minha caravana. Eu ia ficar triste aqui. Tava lá lutando, que depois aparecia uma caveira de fogo do nada. Um raio. Era muito doido. Eu espero muito também que saia... Eu queria saber que data que vai vir o workshop, né? Porque eu achei que ia vir no lançamento, mas não veio nada hoje. Tá demorando muito já esse workshop pra sair. Tá demorando muito já esse workshop pra sair. Nossa, tem ninguém entrou enrindo nenhum ainda. Eu não vou ficar pronto. É, eu alcanço um negócio aqui nesse turno. O problema é se eu colocar um herói e se eu vou ainda alcançar. Vamos ver Ah, alcançamos Deixa eu salvar aqui antes, né? Importante Porque essas corridas aí Se você salvar antes e perder é uma merda Fenda Calma, muita calma nessa hora Calma, setinha Vamos para qual domínio, amigos? Feiticeiro, né? Acho que dá pra encarar o Feiticeiro Ele é o mais chato É bom livrar dessa bagaça logo Vamos, Feiticeiro, foda-se Ah, câmera, peraí Pronto Vou ficar livre dessa bosta de lugar já Não, não é o seu sentimento Porque a mágica do grande Sorcero Reshape a realidade em torno a você Procente de ficar no caminho certo Quando você lutou Muitas ilasões Para ficar triumfante triumfante antes da fortuna impossível. Aí, o príncipe de Dêmon do Chinchê, o Librariano, está sentinando. Lá-lo para reclamar a sua alma. Este novo rosto tem mudado. Para onde está a torre ali. Então se você de alguma forma conseguir mapear os símbolos que estão em cada lugar aqui do mapa, você consegue chegar aqui fácil. Eu sei que aqui era um símbolo verdinho. Da outra vez que eu joguei, aqui era um símbolo verdinho que fazia me jogar aqui. Então eu já sei que aqui, se for o mesmo símbolo, não me joga aqui. O símbolo vermelho... É uma boa pergunta onde que ele está, porque eu não lembro. Uma hora a gente acha. Deixa eu ler aqui a parada, né? Pra caso alguém tenha chegado aí de gaiato na live. A Fortaleza Impossível. Descubra como acessar a Fortaleza Impossível em frente ao príncipe demônio favorito de Tzint, o bibliotecário. Caminhos ocultos. Use os focos de teletransporte para ir do reino de Tzint e a Fortaleza Impossível. Cada foco tem vínculo com o outro em uma ilha diferente dentro do reino do Transformador. Para seguir na direção certa, confira os emblemas enigmáticos acima dos focos. Mas não perca tempo, pois rivais podem solucionar o mistério antes de você. Graças a dádivas, ao explorar esse reino repleto de lugares estranhos, você poderá obter dádivas e receber ofertas do Transformador. As abrangentes recompensas vão desde reposição até a revelação de emblemas ocultos acima de cada foco. Contudo, não é tarde, pois os rivais podem seguir rotas mais diretas. Visitas desdesejadas é a mesma coisa do outro reino. Falando que você nada vai acolher e que aqui é um lugar hostil para demônios e humanos. Não, eu também espero que seja aleatório. Vamos destruir esse acampamento dos Grizzles aqui, já que eu tirei a fenda que estava ali em cima. E ganhe o amor sem o imperio! É o nosso plano! Eles têm o uso! Bandeira da velocidade! Nem importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania. Aqueles que asseguem a cabeça de suas intempéries no ritmo bem maior. Vou colocar a bandeira da velocidade para o Marechal e deixar ele usando ela, porque ele está no balão. Vou fazer exatamente isso. Quero ver esse balão não andar agora. Vou ter que chamar esse balão no ceninha. A comida e a restação são feitas! A desculpação é ineficiente! Vou fundir esses dois bagulhos aqui. Você está sem armador, eu preciso de uma coisa para você. Esse é bom. Agora eu preciso de uma arma. Vem esses dois fragmentos do Boká aqui. A qualidade de aumento do que está 40 já está cor para cor. Interessante. Vamos juntar esses dois aqui também. A posição é boa e tal. A máscara é interessante, mas... Quero o item melhor. Amadora da Fortuna. Aqueles que vestem a armadura da Fortuna parecem estar nas galácias de Hanaldi. São capazes de aparar golpes de detalhes com a sorte. Armadura mais 5. Resistência física e global mais 5%. Elixir da pujança de alquimista. Quando é necessário um rompante de agressão, é possível convocar os magistrais combatentes de Elite de Katai para dominar a batalha em prol do Imperador Celestial. Inclusive essa habilidade tem alcance, né, velho? Já sei para quem colocar aquilo ali, velho. Calma aí. Lubu, você está usando o quê de... Esse é o interessante da investida, mas... Aquele ali você vai dar um buff em área de investida para todo mundo, velho. Então... Faz totalmente sentido Lubu usar aquilo ali. Cadê o negócio? Esse daqui, né? Tá lá. A gente dá 40 de ataque corpo a corpo para todo mundo que estiver em volta. A gente vai encher de cavalaria isso aí, velho. Vai ser uma... Cada um por si loucura total, velho. Vai ser uma fenda que eu não tinha visto, hein? Deixa eu fechar essa porra. Não, assassinar não. Fecha a fenda, velho. Isso aqui eu não tinha visto mesmo. Antes que dê bosta. E essa daqui... Não está na minha província, né? Mas eu vou fechar por... Segurança de todos. Celestial Ancestors. E aqui pode recrutar... Seria mais um desse, mas se eu demorar muito vai vir exército no próximo turno. Então eu recruto isso aí e depois eu termino. Só preciso fechar a fenda. E preciso fechar essa daqui também agora, né? Que eu já usei. Afinal... Complicado, complicado... Acho que não dá tempo de a gente fechar as duas, tem bastante guarnição por aqui dentro. Tá bem protegida as cidades. Ok, passa. Não faz sentido você ter que tomar a alma do Deus que você serve quando ela já deveria estar exponder pra você. É porque não é a alma do Deus, é a alma do campeão dele que usa, né? Essas facções de catar E saindo na porrada loucamente Por que? O mundo está acabando O caos invadindo E os caras que saem na porrada Encontra a caravana Patrulha perdida E eu acho que eu vou pegar Lanças longas Tem pouca infantaria aqui Entrou no reino do feiticeiro O maldito Yuri Guardiões abençoados do templo Dizem que as sentinelas de pedra Cantam uma canção de purificação Contudo, apenas os detentores Do sangue do dragão Conseguem ouvir a divina inconstante música Ok, vamos colocar aqui agora Esse negócio de alquimia Vamos ver, vamos ver Nossa, eu vou quebrar esse olho na porrada Aqui ele está com o nome de Garalos Busca Crias Garalos Dá licença aí, amiguinho Essa bandeira aqui de alcance Pode colocar para um besteira O que é isso aqui? Revelar o emblema de teletransporte Tinha isso aqui da outra vez Que eu ataquei esse random? Você pode revelar um emblema Atacando exércitos? Isso aqui eu não lembro de ter visto não Vamos ver se funciona Achei Agora como é que eu chego lá? É a questão É esse ali, né? É aquele mesmo, velho Cara, como é que eu chego aqui agora, parceiro? Porque tem dois teleportes aqui, né? Eu poderia bater nesse cara aqui também Para tentar revelar Ou já tentar me jogar em um negócio aqui, velho O Celestial Blacksmith Tá, vamos buffar aqui a infantaria de novo Such power É que pelo menos se eu bater nesse cara aqui Eu consigo mexer ainda Para revelar um negócio Deixa eu me para minhas manipulações Tá vai, eu vou aqui mesmo O arquiteto do destino está muito grato por você admirar as maravilhas dele Resolveu fazer uma proposta Revela os emblemas Ok, não me ajuda em nada isso aí, velho Literalmente não me ajuda em porra nenhuma isso aí Trabalha em perfeita harmonia Eu vou ser abençoado Ah, o mago pode montar num dragão Você não é nada Não é qualquer graça de montar num cavalo voador Quando você pode lutar igual o Avatar Isso é a minha missão Dá para melhorar a muralha para o level 4 aqui Fortes estruturas colossais do grande bastião E contém milhares de soldados experientes E um vasto arsenal de armas mecânicas e arcanas Vamos melhorar Marechal Vamos seguindo para o topo cruel aqui Onde está o pássaro? É porque ele é um horror rosa que está acendendo, né, Godpeak? E se a evolução final é virar um pássaro O intermediário tem que ser entre um horror rosa glorificado e o passará É bizarro, mas faz sentido E agora graças ao Yuri eu sei qual caminho eu não tenho que ir O Lago Lago O negócio está revelando emblemas durante o passagem de turno Está uma loucura Nossa, a Miawing está cinco horas nesse cerco Cinco horas cercando para não fazer nada Outro mod que eu estou sentindo muita falta, velho É a câmera de passar o turno ser mais rápida Nossa, demora muito quando tem um negócio muito longe Ela vai... Muito lento, velho No modo geral, tipo, BUM Se jogava a câmera lá, velho Pedra da Fundação, Yao Ming O comerciante da estrada de Marfim Pede respeitosamente para negociar com você Caralho, ele foi até o deserto do caos para falar comigo? Caralho, maluco, eu realmente quero negociar comigo, velho Não, eu ouvi o que eu queria falar aqui, velho Porque eu estou lá no inferno, o cara veio falar comigo? Não tem zap? Ela afirma ter o primeiro tijolo posto no Grande Bastião Roubado nos primeiros estágios da construção e recém descoberto É realmente um objeto de poder antigo e sagrado Devolver o tijolo para o Bastião A gente ganha líder altruísta Estorquir a mercadoria A gente ganha líder egoísta Não, devolve o Bastião, velho Experiente em campanhas Aponte em qualquer lugar no mapa Esse indivíduo provavelmente o conhecerá com a palma de sua mão Voltou em várias batalhas muito distâncias da capital Aponte em movimento mais 10% Desgaste menos 5% de baixa para qualquer tipo E vigor perfeita Líder altruísta Todos por Katai e Katai por todos Olha, parece o discurso de alguém que eu já ouvi falar aqui no Brasil Que... né? Vamos nem comentar para não ficar puto Espada Bárbara Essa arma descorre sangue como se tivesse acabado de estrela de um cadáver Aqueles que impõem um berro com ódio Caçando a próxima vítima para alimentar a espada Ok Pode colocar buff para... Para... Os arqueiros Talvez É uma boa Desde o camponês modesto até o atirador especialista Toda... não, na verdade cavalaria seria bom também Não sei agora Puta merda Eu coloquei cavalaria pra caralho aqui Coloca bônus pra cavalaria Investida e força da arma Aqui aumenta alcance e força de projétil Eu vou buffar cavalaria, vai Se bem que não Eu vou buffar os arqueiros mesmo Ahn... tá Desde o equiponês modesto até o atirador especialista Toda a flash do Lash plana com poder e graça da Draconicus Mais 6% de dano de projéteis Pra você pode colocar aqui Point de raios Não, põe aterramento Entra em acampar Onde que é o outro emblema que eu liberei? Porque apareceu um verdinho né Esse verdinho aqui Onde que ele tá ligando? Ué Cadê o outro verdinho? Talvez ele esteja cego Verdinho Ué Não sei lá Eu vou entrar nesse aqui Porque é a única opção que tem O Yuri ele veio de baixo Ele entrou nesse daqui Né? E apareceu aqui Então vamos pra cá Só tem um teleporte que é o que tá aqui na frente Tranquilo A gente já alcança a fenda? Ainda não Próximo turnê a gente fecha essa bagaça aí Vão canalizar aqui os ventos do Avatar Pra aumentar a sua força E esse topo cruel aqui a gente vai cercar Tem muitos ogros aqui mas acho que dá pra gente atacar de boinha né? A minha velocidade manteve igual? Acho que só na batalha vai entrar em efeito Só bombardear todo mundo e bora Deixa eu ver Deixa eu ver esse outro lado aí Nossa quase não tem ventos de magia aqui Mas pior que é ogro Mas essa parte me lembra muito a cidade do Império Eu acho que vou atacar daqui mesmo A gente bombardeia quem quer que esteja defendendo o ponto principal aqui E é isso E deixa um canhão aqui Que enfrentar a facção monstruosa dividir o exército nunca é uma boa opção Só separando um pouco aqui o pessoal Um dos bolos do malão 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 A velocidade do malão subiu de 30 para 36 com a bandeira Achei que subi mais Mas tudo bem vai Caralho, tem duas pessoas aqui do outro lado Aí é foda né Aquela maguinha, vai embora vocês, não vou cuidar de vocês não, não vou dar reload só para isso, vocês vêm para cá, aí traz o cara aqui, vocês aqui, aqui e o lanceiro aqui na frente. Você chega aqui perto, você chega aqui perto, destrua essa torre aqui, você não vai deixar a gente em paz. Uma posição adiante, o Magistrate reposiciona, erradicata eles! Geng Liyang é perigoso! Ei, não é um dragão! Ah, sentem-se por dragões! O que é que o tiro bateu e coxeteou aqui, velho? Aí é foda, isso eu nunca vi acontecer no Total War, velho. O tiro bateu na parede e coxeteou, velho. Toca a porta! Arrar, marcha como um. Defendentes do altar. Entendeu? Sit down Suma. Reposicionam. Defendentes do altar! Eles vão morrer! Nunca conquistado! Por Celestial, eles gringam! Marchando como um! Subordinado, apenas 10 dragões! Eles estão esperando! Confira-se, homens! Os tirambassos! Guiados pelos Ancestors! Canons! Sentidos pelos Dragões! Spires! Shin Yang, homens! Harmonia! Jardim! Ainda tem uns 15 segundos ali de invocação! Vamos aproveitar o máximo! Sentidos pelos Dragões! O que é fácil necessário! Tenho canos! Apenas! Apenas! A água e a água! 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 Fez! A água e a água! A água e a água! Banda harmonia! Defenda o Reino! Ative o Reino! A água e a água! A água e a água e a água! Estão derrubando os Ancestors! A água e a água e demais! Você tem orthos! Inferma do altar! Oh meu Deus! Escreve-me! O cavaleiro é mais chato dos outros do mundo aqui. O que é o Celestial Decree? Dane gunners! Dane-se extensores! Marche em ordem dos rancos! Dane-se, guerreiro! A personificação da lei! Dane-se! Dane-se! Estou empilhando o Ogro aqui, só bora! O Ogro é meu Senhor! Torreiros! O Imperador se espera! Peçantes de espelhos! O que eles tinham? Torreiros! A luta tem perdido! Ordre e valência! A luta tem perdido! Vamos destruir aquela torre ali agora! Você pode atirar nessa! Ordre e valência! Um cavaleiro que traz harmonia! Tenantes! Estão tirando esses ginobis dias agora! Certo! DK! Eu vou sair daqui dos tirambás e posse! Certo! Procurso! Apenas vencer! Restore o ordem! Nunca se aproxima! Estou indo para fora! Eu conquisto! Nunca se conquistou! Cheng Yang nos envolve! Nos enviados pelos dragões! Marchando como um! Ordem e equilíbrio! Eu estou preparado! Nunca se conquistou! Amiga, está chegando apoio! Desistiram! Muito bom! Tem unidades femininas dentro das fileiras de Katai! Normal! Inclusive ninguém mandou o nome Mulan! O ícone Mulan! Ninguém mandou um absurdo esse! Nem eles já estão mandando agora que eu vou recusar também! Estou de ódio! Pensadas em harmonia! Estou de ódio! Estou de ódio! Estou de ódio! Shen Yang nos envolve! Essa aqui acho que era a capital do Grizzles, velho! Ah não, a capital dele é outro negócio! Ninguém tudo está falando! Tchau! Se inscreve! Não te fornece! Tchau! 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 Obrigado.